É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando eu sozinho tinha Nada Meu mano tá ligado, eu rimo na moral Vai vendo o Doug Rima em cima do instrumental Porque o Doug Rima não sabe, é sensacional Tu parece o pé de pano, o cavalo do pica-pau E eu pareço o pé de pano Aê irmão, você tá pulando, só que tá por engano Aê seu rima em cima do beat aos colachos Mas só que o seu nível não tá em cima do beat, tá embaixo Aê, meu mano tá ligado, de novo o meu teu beat Porra, tô retardado Que o bagulho é doido, abaixa o porra do beat Pois pode ser sequelado, disso eu posso até no kit Para com o seu irmão, na moral Agora você vai ver que eu não vou estragar o instrumental Não, não, o beat tá alto, você vê que nem é incrível Pra deixar incongruente, você tem que aumentar teu nível Ele foi flipar, puta que pariu É, brilhinho, brilhinho É, furacão 2000 Porra, tá fazendo o remix? Que porra é essa? Meu mano tá ligado, o dog chega e te atrasa Naquela época que jogava peru, que era uma vagabunda Ficava na furacão, dois me rebolando a bunda Enquanto você fazia a garganta até profunda Porque você é uma vadia imunda Na moral que cê encoou Aí meu mano, eu não entendi o que cê falou Bagulho é muito doido, na moral Cê tá de chapéu de vermelho e tua puta tá pulando o mal Nada bem menor, pega a visão Olha só agora que eu sigo tranquilo Se eu tivesse com a cesta de doce, rapá Eu não ia com o meu ordece, eu ia só... Muito legal, muito maneiro Faz aí, fazendo o dog rima, ele é ligeiro Vai ser a pau que eu sou verdadeiro Aqui no free, sua rima é mais falsa que menstruação de travesti Ei, irmão, na moral Olha só agora eu vou fazendo no instrumental Isso daí não foi legal Tá sabendo muito, a ginecologista, homossexual? Tô! Não faz um monte de... 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 Maranãe! OU! 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 Tranquilão, menor, cê tá ligado na função que é o pior Seu linguazinho com rima agora eu vou fazer um pior Vou denunciar você pra polícia porque é o pior Aê, bagulho é muito doido, que vai moral Vai vendo o dono que rima, sabe que no instrumental Eu sou ginecologista, tô disso no microfone Então você é urologista, já li na peru de homem Não faço essa parada, menorzinho agora Pra você aqui ver a rima improvisada Vem aqui, aqui, no lado quatro Pra entender você, maluco, eu teria que feito psiquiatra Aê, no primeiro round tu falou que eu sou ruim Vai vendo, meu mano, o vento aqui já usufrui Aê, bagulho é tanto, eu chego no tom Eu posso ser ruim, mas foi melhor do que seu som Mano, na moral, não foi não Aí depois que eu comprei, sou original Eu sou bom, imitação, pegou a visão Irmão, cê tem que treinar Pra você ter conhecimento pra passar Aê, eu não entendi, olha só Que o bagulho é doido, meu mano, aqui da B.O. Cê tá ligado, tchau, e te olha só Você consegue ser tão feio quando eu te olho, tá afinado Aê, meu irmão, a tua casa cai Cê tá ligado agora, você foi para a Sebrae Aê, meu irmão, cê tá falando que você não enxerga É porque você é maluco e tá perdendo as pregas Aê, bagulho é doido, cê falou, minha casa cai Falando, eu não enxergo, não, é cosplay que você vai Aê, tô só fazendo uma imitação Vai vendo o Doug rima pesada que tranquilo O meu pai é cego, tá ligado no combate O meu pai é legal, igual o Chibuanda Seu pai é viado, igual o Hip Martin Eu tava usando o menor pé da época Restart Na época que você não jogava, eu ia cortar o combate Aê, bagulho é doido, meu mano, aqui, isso é receio Seu pai é cego mesmo, ainda bem, pra ele não ver que você é feio Aê, ainda bem que ele é cego Aê, ainda bem que ele é cego Aê, ele falou, porra, pra ver feio do meu filho Ainda bem que eu não enxergo Aê, 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 MC Doug, MC Choice Barilho, quem gostou da rima do Pusféria, o MC Doug Barilho, MC Choice Barilho, MC Doug Barilho, MC Choice Só levanta a mão do Doug Quem gostou da rima do Doug Não falei só o Doug, levanta a mão Doe, quem gostou da rima do Doug Só levanta a mão do MC Choice Deixa eu ver se eu fosse um picado lá pra dar essa mensagem